O Samuel Santos, Danielzinho, recebeu de costas para a marcação, tem a sobra, o chute de longe! Gol! Demorou para fazer o cruzamento, a marcação fechou. Olha a bola colocada, o cabeceiro no cantinho! Gol! Ninguém apertou, Johnny Douglas colocou na área. Autorizado, correu, o bajinho levantou, primeira trave, desvio lá dentro! Gol! Gol do novo horizonteiro! Na cobrança de escanteio, fechadinho, na trau, Johnny Douglas, meu garoto, assina, assina que o gol é seu! Troque de cabeça ali do próprio Ronaldo, o Rômulo levou melhor o Rômulo, protegeu, vem o chute na trave! O chute explodiu na trave, quase faz o segundo Johnny Douglas! Tchau! 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 Tchau!